Como que chama essa música que você cantou? Ela chama... uma folha amarela. Gerto. E qual que foi a inspiração, filho? Eu tava sentado embaixo de uma árvore aí, né? Aí eu vi uma folha vermelha assim. Aí eu falei, nossa, que folha bonita. Aí eu peguei a folha assim. É, a folha era vermelha. Mas por que que chama folha amarela? Não, mas merda não chega no final ainda. Ele me interrompeu, não sei o que é que eu contei. Já posso ouvir as moedas. Eu olhei assim, olhei a folha, uma folha vermelha assim. Falei, caramba. Eu dei uns dois e desce a dor. Aí eu olhei pra folha, olhei uma barriga e vi uma flor. Aí a flor era amarela. Meu eu do céu. Talvez seja a história mais emocionante de uma composição que eu já tenha visto, filho. Com certeza. Aí logo depois de eu ver esses dois aí, eu escrevi essa música. E anda, eu olhei pra tudo no vídeo.